Um sargento da polícia militar aqui do estado de Alagoas, identificado como Everton Santos de Lima, de 46 anos, foi baleado ontem à noite no bairro da Santa Lúcia. Ele teve a arma levada por dois criminosos. Neto Mota conta os detalhes dessa tentativa de homicídio. Acompanhe. Segundo as primeiras informações, o sargento da polícia militar de Alagoas, Everton Santos de Lima, de 46 anos, estava de folga na última terça-feira, quando passava pelo bairro da Santa Lúcia e foi abordado por dois criminosos, que roubaram a arma do policial e ainda atiraram nele. Por volta das 9 horas da noite, ainda da terça, o policial deu entrada aqui no Hospital Geral do Estado, de onde também chegou a enviar um áudio para os amigos da polícia militar. Companheiros, amigos e irmãos, o primeiro batalhão, o sargento PME, Everton. Meu amigo, graças a Deus, graças a Deus, eu estou bem. Aguardando aí os devidos procedimentos aqui na unidade de emergência. Mais um abraço a todos. Amo vocês, amo o primeiro. Tamo junto, irmãos. Segundo a assessoria de imprensa aqui do HGE, o policial foi atendido na área vermelha e logo em seguida foi liberado. Do Hospital Geral do Estado, Neto Mota.